Que hoje é o 29º dia na academia, já fui, já voltei, porque hoje, né, olha aí o horário aí, né, hoje eu fui um pouquinho mais tarde, lá para as 9h40, tô terminando agora, não tô gravando pra vocês, porque lá contém músicas, e músicas contém direitos autorais, então tá difícil pra mim, às vezes eu até consigo fazer, pra que vocês possam acompanhar, meu exercício mudou muito. As dores que eu sentia logo no começo, eu digo pra vocês que eu acho que era porque eu tava meio enferrujada, né, e agora, graças a Deus, tô muito bem, tô me sentindo muito bem, tô respirando melhor, minha mente está funcionando melhor, então é muita coisa boa que eu tenho pra dizer pra vocês, e é isso aí, mulher guerreira que trabalha, que tem sua rotina, não deixe de malhar o seu corpo, o nosso corpo é templo do Divino Espírito Santo, nós temos que cuidar do nosso corpo, pra que nós possamos estar bem com nós mesmos, com a nossa mente funcionando aí, pro nosso trabalho, nosso dia a dia, encarar aí a nossa rotina, isso aí, então é assim, fica aí a dica, se exercitem, não precisa fazer aquela musculação pesada, aquele negócio sufocante, não, exercita o seu corpo, não deixe ele parado, tem uma dança, pode ser o que você quiser, mas faça, não deixe o seu corpo parado, essa é a minha dica de hoje, então, que Deus abençoe vocês, que seu dia seja lindo, maravilha, que Deus abençoe grandiosamente, beijos e até amanhã!